Exclusiva DJ Mixer Jamais Subtrair Em pensar Multiplicar se precisar Pra mim tá bom se a intenção é só somar Olha nós Apresentando uma proposta Correndo atrás nunca esperando sua resposta De braço cruzado correndo até parado E antes só No que mal acompanhado e assim nós faz acontecer De zero, contestar, confere aí que cês vai ver Poucas palavras pra você, nada supera Nossa vontade de vencer perdeu seu tempo Falando de nós, não se lembrou que nas correrias é nós Se adiantando e dessa vez chegando pra somar Nem Chapolin Colorado vai poder te ajudar Vem sem berrer, berrer, nem blá 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 Ideia louca é um ratatá, R.A.F.A Esse malandro não desanda e não se cresce A cada ideia quente, o rap fortalece Passará o tempo, só ficará quem merece Merecedor, isso é compromisso Merecedor, isso só pelo amor Merecedor, quem acredita e dá valor Se me apresenta eu represento interior do interior Barrinha SP, não interessa de onde veio o endereço ou lugar Se é que veio pra somar DJ Mixer Nessa soma, quem cola quem nem goma Quem tem boca vai arroma Verme é verme, é e fala o que quer Mas o que é nosso ninguém toma No som o primeiro round foi nocaute Beija lona, volto por cima Machucou, doeu é rima É interior do interior Quebradas, guetos e um povo sofredor Que nunca deixou de acreditar Sou fruto dessa terra, daqui faço um bom lugar Pra quem quer a guerra eu levo a paz Não só rima, mas algo mais que te faz Parapé